Tô com medo de me equivocar Não quero confundir essa nossa amizade Mas tô encorajada a falar Tu é mó gostosa, desculpa a sinceridade Imagine eu e você na hora agora Puro prazer, luz do luar Tome coragem pra falar, pra falar Tô doidinho pra te botar Amiga, se tu não entende, desce Fortalece o seu best friend Não consigo mais negar, sei que você também sente Desce, fortalece o seu best friend Tome coragem pra te botar Amiga, se tu não entende, desce Fortalece o seu best friend Não consigo mais negar, sei que você também sente Desce, fortalece o seu best friend Fortalece o seu best friend Tô com medo de me equivocar Não quero confundir essa nossa amizade Mas tô encorajada a falar Tô com medo de me equivocar Tô com medo de me equivocar Tome coragem pra te botar Amiga, se tu não entende, desce Fortalece o seu best friend Não consigo mais negar, sei que você também sente Desce, fortalece o seu best friend Tome coragem pra te botar Amiga, se tu não entende, desce Fortalece o seu best friend Não consigo mais negar, sei que você também sente Desce, fortalece o seu best friend Fortalece o seu best friend Fortalece o seu best friend Sério Chateado, chateado Triste, triste Feliz C.J. Tome coragem para te botar Amiga, se eu natural a on VR Portalece o seu best friend Mas você acha provavelmente? Um beanie curioso Salário � A A